Meu nome é João Guilherme, eu tenho 17 anos e fui aprovado na AFA, na ESA e na Especialidade. Durante uma parte da minha infância eu quis ser militar, da AFA. Eu pequenininho já falava que eu queria ser da AFA e tal, só que eu queria fazer aviação, né? E acabou que eu não prestei o concurso pra aviação, né? Mas pequenininho tinha muito essa vontade, muito, mas ser principalmente na Força Aérea. Só que aí eu fui crescendo e o sonho mudou, tipo, durante um tempo eu não pensava mais em ser militar. Eu fui começar a pensar de verdade nisso de novo faz uns dois anos, isso foi quando eu comecei a estudar, entendeu? Mas por questão de contato com meu pai e tal, ele falando, deu menos as vantagens, aí voltou essa vontade ser militar, então vai mais ou menos em 2016, por aí. Ano passado eu fiz curso na turma TSM, né? Que é preparatório pra AFA e formos e P-Sex. Só que eu ainda não tinha idade pra festar com os P-Sex e eu também nunca tinha muita vontade. Minho foco mesmo era a SP-Sex e a AFA, entendeu? Aí ano passado eu estudei, mas não consegui ser aprovado, né? Tenho por algumas coisas em alguns concursos, mas aí esse ano eu fui de novo. Só que esse ano eu já fui na turma de P-Sex, entendeu? Eu fui na turma de P-Sex, então eu estiquei assim no meu foco, assim. Minha mãe sempre foi muito atenada com essas coisas de colégio e tal, sempre procurando muito. Ela era voga, sempre pesquisa bastante. Então ela sempre, tipo assim, pesquisou sobre aprovações, quais colégios tinham melhores notas no Enem e etc. Aí aqui, como eu moro aqui no Iguaçu, eu fui pesquisando mais daquilo. Aí a gente já encontrou progressão nessas pesquisas da minha mãe, entendeu? Com algumas recomendações também que a gente tinha de amigos que tinham estudado aqui. E assim, com os benefícios e as aprovações que eu tenho, valeu muito a pena escolher o curso. Bom, minha rotina de estudos mudou muito do ano passado pra cá. Do ano passado eu ainda tava me formando, tava no terceiro ano, então eu tinha menos tempo pra me focar de verdade com o curso. Então eu fazia o coragem de manhã e à tarde eu vinha pro curso, pra estudar. Então eu vinha pra assistir aula na ESM. Só que eu não tinha muito tempo pra estudar em casa mesmo afim, pra ir no exercício e tal. Aí, nesse ano, né, como eu já tô formado, eu me dediquei só pra 100% pro curso, entendeu? Desde janeiro, quando eu comecei o curso, eu assistia aula de manhã, pegava na turma da manhã das pessoas aqui e no começo do ano, até mesmo a prova da ARPA, assim, em junho, eu ficava aqui no curso de manhã e depois vinha passar o estudo da tarde, ficava até umas 6 e pouco a 7 horas, entendeu? De duas às 7 estudando direto. Só que aí, depois da prova da ARPA, eu já tava começando a, tipo assim, não tava conseguindo me focar de verdade naquilo, entendeu? Aí eu resolvi mudar um pouco, porque senão eu vi que ia decair muito o meu estudo. Aí eu fui pra casa, comecei a estudar em casa. Tipo, eu vinha pro curso, assistia aula, entendeu? Depois da aula, pegava o material que eu tinha tido e estudava em casa, entendeu? Porque eu não conseguia me focar mais em casa, depois não... E tinha também computador pra auxiliar, aqui tinha essa dificuldade que eu não conseguia mexer no celular, então eu me desfocava até também, né? Aí até a prova das pessoas aqui, assim, eu estava no curso até meio-dia, ia pra casa, não E eu ficava de duas horas da tarde, assim, até às 8 da noite da ano, 7, entendeu? Aí depois eu descansava. Isso foi uma coisa que mudou muito em mim do ano passado pra cá, que eu via, tipo, ano passado, por mais que eu já estivesse até tranquilo pra fazer a prova, eu ainda me sentia muito pressionado, entendeu? Tipo, deixava muita pressão em abalar, tipo, no dia da prova da SpaceX, inclusive, tipo, do ano passado eu tava morrendo de nervosismo, entendeu? Foi a última prova do ano que eu fiz, assim, e eu já não tinha conseguido outra aprovação, então eu tô impressionado. Esse ano já mudou bastante, entendeu? Eu fiz a primeira prova, a primeira prova que aconteceu foi a AFA, né? E eu fui bem tranquilo na prova, eu pensei, tipo, eu pensei o seguinte, tipo, ah, tá, eu quero, vou fazer a prova, mas eu vou dar um melhor ainda, independente se eu passar ou não, né? Porque eu realmente não valia a pena me estressar no dia da prova, sendo que o ano todo que gerou minha aprovação, entendeu? Não foi no dia da prova, entendeu? A AFA foi só pra cumprir de estudar, mas na SpaceX também, que era a minha prova principal, fiquei um pouco mais nervoso que o normal, né? Porque isso é a prova que eu tava estudando, mas, assim, consegui me controlar bastante, né? Pensar nisso que eu falei, ajudou bastante a minha aprovação. Sensação muito boa. A gente fala, é bom demais. Tipo assim, a primeira sensação é de alívio, sabe? Tipo assim, pô, valeu a pena ficar estudando e tal. Porque quando você vai começar a estudar, você pensa muito nisso, né? Tipo, pô, ficar o ano todo estudando, só não passar, sabe? Aí isso, tipo, por mais que não seja um pensamento legal pra se ter todo aluno a cada tênis, entendeu? Porque o passo do estudar é ser aprovado, entendeu? E quando você vê o ano no ano aí, você fica, pô, até emocionado, sabe? Porque tu fala, caraca, né? Que deu certo. Tipo, eu tentava ficar um pouco contido. Fala, não. Falta as partes do concurso e tal, os anos médicos. Só que não tinha como não ficar feliz, entendeu? Tanto na APA, agora na SpaceX, quando é recente bastante também, na ESA. Porque, tipo assim, por mais que você tivesse feito a prova e visto que tinha ido bem, você vê, o teu nome lá na igreja tiver provado é diferente, sabe? Do que tu só ir bem na prova, sabe? É muito bom. Esse ano eu consegui manter bastante foco. Mas ano passado, tipo assim, eu fiquei muito frustrado, entendeu? Porque, tipo, eu realmente não tinha muita consciência de como estudar, entendeu? Eu não tava sabendo o jeito que eu funcionava. Cada pessoa funcionava de um jeito, né? E eu acho que, por eu estar me formando também, acabei me atrapalhando. Aí, no final do ano, eu já tinha gerado a minha expectativa toda pra passar e, tipo, não passei em nada, entendeu? Aí eu fiquei meio, tipo assim, não passei no concurso que eu queria, né? Que era a SpaceX, que foi um baque legal de me ter passado. Aí eu fiquei bem mal. Fiquei, tipo, bem triste e tal. Por não ter conseguido ser provado, né? Só que aí eu percebi minha família e... E eles falaram, tipo assim... Por mais que, tá? Eles quisessem que eu fosse aprovado também, tipo... Eles vão me apoiar, não estudar mais e tal. Porque eu sabia que eu tinha sentido, entendeu? Eles acreditavam em mim. Aí isso me ajudou bastante, sabe? E, assim, esse ano, às vezes, cansava, sabe? Assim... Só que eu sabia que eu tinha que estudar, né? Então... Cansava, mas... Isso foi até uma coisa que aqui no Provisão me ajudou bastante também. Porque a turma... Tipo, minha turma... Eu tinha muitos amigos na turma, entendeu? Então, tipo, não era um sacrifício pra mim vir assistir a aula, entendeu? Cara, é difícil ir lá, continuar focado o ano todo. Não tem como você... Pô, não me errar o ano todo, entendeu? Mas... Eles me ajudaram bastante. Não era um sacrifício nenhum vir assistir a aula. Eu era bem divertido, inclusive. E ter amigos aqui no curso que me ajudaram bastante. Não, então... Eu imaginava que fosse ser aprovado em algum, entendeu? Porque eu me comprometi a estudar. De verdade, esse ano, tá focado. Mas, tipo assim... Foi meio surpreendente pra mim, porque, tipo... Eu fiz o primeiro concurso que foi A. Eu... O primeiro concurso desse ano foi em junho. Eu já tava quatro, cinco meses estudando. E, assim... A foi uma prova super difícil. E até, tipo assim... Nível de dificuldade da prova de específico e tal. Só que ela... É... Foi no meio do ano. Então eu ainda não tinha preparado todo o meu estudo. Então, tá. Eu falei... Vou pra prova. Ainda não consegui fechar todas as matérias e tal. Mas vou pra prova dar o meu melhor, entendeu? Só que aí quando eu vi que foi aprovado, que eu realmente consegui bem na prova... Pô, foi maneiro demais, cara. Tipo assim... Claro, eu já pensava. Então eu não imaginava que realmente fosse acontecer. Logo depois veio a ESA. Aí depois as pessoas... Aí, pô... Tinha muito falando. Todos os professores ajudam demais, sabe? É... A função deles é essa, né? Tipo... E eles compreendam ela bem. Só que... Alguns específicos então me ajudaram muito. Tipo assim... Claro, todos me ajudaram. Só que... Deu contato maior com alguns professores que tipo... Tiraram até amigos, né? Só que o GP, presidente de física... O Adonis, história... Me ajudaram bastante, sabe? Assim... Porque além deles me ajudarem tirando dúvidas e tal... Me ligando... É... Respondendo no WhatsApp por um horário tarde... Pra... Pedidos e duro... Pra ajudar em correção... Além disso tudo... Tipo assim... Ainda tinha contato com eles direto com a profissão. É que nem... Tipo de... Conversar com eles... Eles... Tipo assim... Me auxiliarem, claro... Que eu vou estudar... Sabe? Me direcionarem melhor. É o principal que os professores fazem. É diferencial de você estudar sozinho... Se tem um professor te ajudando aí... Você já vai ter alguém que te direcione... Para o que você quer, entendeu? Eles sabem... E... Eles fazem isso há muito tempo. Então eles têm... Uma experiência que te ajuda de verdade, né? Faz total diferença. O modo que eles... Falam pra você estudar... O que eles falam pra você estudar... Não é à toa, né? Eles sabem o que estão fazendo. Então foi muito importante. Eu gostaria de agradecer muito... A professora e os amigos e minha família. Assim... Todos tiveram que ser importantes... Nos seus respectivos... É... Meios. Por exemplo... Progressão... Por... Fornecer uma... Para o pessoal de estudo... Para os professores... Para me dar aula, entendeu? E uma estrutura muito boa... Tipo assim... Uma cadeira de qualidade... Que faz completa diferença... Ar-condicionado e tal... Que... Se pensar... Tem muita gente que não tem acesso a essas coisas, né? Então... Agradeço muito a equipe da Progressão... Aos funcionários da Progressão também... Que... Tem bastante paciência comigo... Tio da cantina... Todo mundo... É... Agradecer aos professores também... Em especial... Os repito... Porque esse me ajudou de verdade... Esse... Tipo assim... Me ligava... Oito horas da noite... Para falar sobre prova e tal... É... Complicado... E também os meus amigos, cara... Tipo assim... Se não fossem eles... Tipo... Os meus amigos da turma... Que eu fiz esse ano... E é muito difícil... Continuar... Até o final do ano... Focado... E... Com vontade de me procurar estudar... E claro... A minha família... Por... Me dar apoio, né? Que é... Diferencial... E por me fornecer... Essa oportunidade de estar estudando... Também... Porque... Poderiam... Achar que... Ah... Eu não passei... Eu não passei... Ah... Eu sou incapaz... Mas não... Os acreditaram em mim... Investiram, né? Então agradeço muito a todas as pessoas... Todos que ficaram muito comigo... E merecem agradecimento... É complicado... Segredo... Não sei se tem... Mas... É estudar, né? Não tem como... Tipo... Sabe? Primeiro... Você tem que saber muito bem... O que você quer, sabe? Não adianta você entrar aqui... E falar... Mas eu quero tal coisa... E tal... Mas o outro... Tem que saber o que você vai fazer... Entendeu? Tipo assim... Meu foco... Era as perséctas... Só que eu não planejei... Tipo... Para ter as outras provas... Por exemplo... Eu sabia que na prova da AFA... Que ia vir antes... Não caía determinada matéria... Então... Tipo assim... Claro... Eu ia estudar... Porque o meu foco é as perséctas... Mas até a AFA... Eu estudei focado... Para a AFA... Passou a AFA... Falei... Não... E agora? Aí a ESA... Próximo... O que eu vou estudar? Sabe? Você se organizar... Não precisa ser organizado... Tipo... O cronometrário... De você saber que vai estudar em cada minuto... Mas só se você tem uma meta... Para atingir na minha cabeça... Ajuda bastante... E claro... Acreditar que aquilo... Vale a pena... Se você não acreditar que vale a pena... A gente vai fazendo só por fazer... Você não vai se esforçar ao máximo... Sabe? Agora você acreditar que aquilo... Vale a pena... Que vai mudar a sua vida... Você vai se esforçar... Literalmente... Vai ser... Natural... Se esforçar por aquilo... É isso... É o segredo... Se você tem uma meta... Esse realmente é o seu sonho... O seu objetivo... Você não vai desistir por qualquer coisa... Entendeu? Então você tem que encarar... Tipo... Ah... Mas eu fiz a prova esse ano... Não foi aprovado... Cara... É só uma fase... Entendeu? Tudo faz parte de um processo... Você tem que respeitar ele... Respeitar o processo... Porque tipo... Não adianta nada... Você... Ah... Pô... Não foi aprovado agora... Eu vou parar de estudar... Você vai parar de estudar... Aí você não vai ser aprovado nem... Entendeu? Você vai esperar que caia do céu... Não... Tem que bateria pra conquistar... Mas você também não pode... Você tem que ter a mente bem firme... Pra... Aguentar tudo que aconteceu... Não passou em nada... Teve resultado pior... Só qual vai ser a sua meta... Pode não ser ser aprovado ano que vem... Mas só de melhorar seu desempenho... Já deixa muito feliz... Entendeu? Então você tem que estar foco... Primeiro de tudo... Ter um objetivo bem claro... E meta... Você tem que ter uma meta... Pra cumprir... Se você não tiver... Isso você não vai se esforçar... Sabe? Você não vai ter... Bom... Se você não tiver vontade de verdade... Não vai tecer... É isso... Sim...